Mais um, ó Tá na loca, ó Tá na loca, não sai não, ó Ó, agora tá vindo, ó Ó Eu vou até sentar pra filmar e ficar mais bonito, ó É Jaú, meu amigo, ó Ó, ó, ó Filma aí, cê sabe Ó, moçada, ó Cês acham que eu tô tentando Fazendo moagem, né Aqui é só peixe de 10 quilos, meu amigo Vou até recolher a minha, então Recolhe aí, tá Aqui é bem bruto, hein Ó, ó Ó, moçada, ó Ó, ó Ó lá, ó Ó lá, o Sal tirando um também, ó Eita, ó Escapou Eita, servinha, bom, hein, Sal Ó, o Sal, olha aqui Ó, cheio do céu Ó Ó, moçada, ó Ó, ó a varinha Ó a varinha Ó a varinha Eita, menino Tem que parar de pescar Pra deixar o parceiro tirar É É É o parceiro aí, meu amigo É o quê? Não, isso aqui é peixe de qualidade, sabe? Não pega peixe ruim, não Ó Ó, ó Ó o tamanho do jaú, ó Ó Ó o tamanho do jaú, moçada Ali, ó Ali, sai jaúzão, ó Ó, moçada, ó Mais um jaú Valeu 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 Ó, ó Ó o tamanho do jaú